Saudações, sou Leopoldina Solange Pimentel da Faculdade de Engenharia e Agricultura da Unicef e hoje vamos a mais uma aula prática de campo, onde iremos falar sobre o transplante do repolho. Temos aqui algumas mudas de repolho, como podem ver. Estas mudas já estão no tempo certo para serem transplantadas. Como podem ver, elas já apresentam 4 a 5 folhas e pelo menos 10 e 15 cm de altura. Portanto, as plantas já estão prontas para serem transplantadas. Temos aqui o canteiro e que estamos a usar o sistema de rega gota a gota e o espaçamento para o transplante do repolho aqui neste bloco é de 60 por 40. Portanto, vou fazer aqui a demonstração do transplante do repolho. Temos aqui o covacho já pronto, onde colocamos no fundo do covacho o adubo composto. De seguida, cobrimos com um pouco de terra para que a raiz não esteja em contato direto com o adubo. Vamos aqui colocar a nossa semente, no caso, a nossa plântula e calçar devagarinho. Feito este processo por todo o canteiro, segue-se o processo de rega que é para podermos hidratar a planta, ou seja, fornecer a água para a planta poder começar a se firmar no campo definitivo. Estão a calçar bem as plantas? Devem estar em pé. E não se esqueçam de cobrir antes o adubo. A semente não pode estar em contato direto com o adubo. Chegamos ao fim desta sessão e nos vemos na próxima.